A Praça Municipal do Urvalino de Oliveira, em Rolim de Moura, está recebendo mais uma vez o tradicional evento Natal de Luz. O evento que já se tornou um marco na cidade, reuniu centenas de pessoas para celebrar a chegada da temporada natalina. A noite começou com apresentações de balé, onde artistas da cidade mostraram seu talento para todo o público. O momento mais aguardado da noite foi a chegada do Papai Noel, distribuindo sorrisos para as crianças presentes. Logo em seguida, as luzes foram acesas, iluminando toda a praça. 5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindos ao Natal de Luz 2024! Além das apresentações e da chegada do Papai Noel, o evento contou também com uma feira de artesanato, onde os visitantes puderam encontrar produtos locais e exclusivos, feitos com carinho e dedicação pelos artesãos da região. As luzes de Natal permanecerão acesas durante todas as noites até o dia 6 de janeiro, transformando a Praça Durvalino de Oliveira em um ponto turístico imperdível. O evento foi promovido pela Prefeitura de Rolim de Moura, em parceria com empresários e a comunidade local, promovendo o espírito de união e alegria durante a época natalina. Kelly Rodrigues, secretária de Planejamento do município, fala a respeito do evento. Um Natal bonito, harmonioso, que deixa as famílias felizes e um local para passear, né? Então todos os anos já é tradicional na nossa cidade e a gente tem muito prazer em poder estar entregando para a população um lugar tão bonito para poder estarmos aqui todos os dias da semana, até 6 de janeiro. O prefeito Aldo Júlio também se fez presente na edição desse ano do Natal de Luz. Porque o Natal de Luz, ele também é turismo. Aqui tem gente de vários municípios que veio para poder prestigiar, participar e ver o Acender das Luz aqui na Praça Durvalino de Oliveira. É um evento organizado pela Prefeitura, mas que tem o apoio de algumas indústrias, de alguns comércios. Tem apoio da Vara do Trabalho. O juiz, o doutor José Roberto, tem demonstrado aí uma parceria muito grande com o município de Rolim de Moura e nos ajudado sempre que nós temos evento aqui, ele é participativo. Isso é muito importante e quem ganha com isso é a nossa população. A Prefeitura convida todos a visitar a Praça Durvalino de Oliveira para aproveitar as luzes e a atmosfera natalina.